Estamos na manhã dessa terça-feira, dia 4 de maio, aqui com o vereador Mauro Lacerda na Câmara Municipal de Palmas, na qual está apresentando requerimentos que beneficiam a população de Palmas. Vereador, o senhor pode falar para a gente e para a população palmeça que nos assiste nesse momento, a importância desses requerimentos que o senhor está apresentando? Estamos apresentando hoje vários requerimentos, mas eu queria destacar um em especial, a Avenida Tocantins. Nós sabemos que é uma das avenidas principais da região sul, onde hoje mais emprega, mais gera emprego e renda. Desde quando modificou aquela avenida, eu não concordo. Temos que enlarguecer, estou pedindo para enlarguecer a avenida, estou pedindo aqui para tirar as lombadas e colocar radares. Eu não sei qual a velocidade, mas eu tenho certeza que eles vão estudar sobre isso aí. Estou pedindo também para a gente fazer estacionamento espinha de peixe naquelas calçadas mais largas. Estou fazendo também um requerimento para a gente colocar dois semáforos, um de frente à lojas americana e outro de frente à igreja católica na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho certeza, se a gente fizer isso, vai melhorar o comércio da região sul. Falamos com o vereador Mauro Lacerda, aqui na Câmara Municipal de Palmas, na sessão ordinária desta terça-feira.